Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só dois patinhos voltaram de lá Quá, quá, quá 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 Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só um patinho voltou de lá A mamãe gritou Quá, 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 quá E só um patinho voltou de lá O patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E nem um patinho voltou de lá A mamãe patinho foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá A mamãe gritou A mamãe gritou Transcrição e Legendas Pedro Negri